E a desinformação é uma tecnologia política muito complexa, muito bem utilizada e também muito criativa. Ela pode se apresentar como notícias falsas, as fake news. Então, notícias falsas, coisas que não aconteceram, mas se pode apresentar ao público como se elas tivessem acontecido. Elas podem também ser apresentadas como boatos, ou seja, como uma mentira que se pregou e que se começa a falar e que se começa a difundir, a veicular e que passa a valer como verdade porque é repetida e porque certamente muitas pessoas se beneficiam com essa repetição e com o conteúdo falso que é transmitido. Imaginem uma pessoa que seja um presidente da república quando essa pessoa transmite uma desinformação. Quem é que vai achar que um presidente da república é capaz de mentir?